e fala galera de boa pessoal filmando mais outra aqui torneira tá é essa também de banheiro marca prise novamente tá aqui estão com as etiquetas se tira sai papelão sai tudo mas vamos lá vamos tá mostrando mais esse outro modelo tô filmando de outro formato tá tô segurando com a mão aqui iluminação não tá muito boa mas acredito que vai dar para ver legal então vamos lá que galera ó abrindo a embalagem tá embalagem aqui ó muito bem feita bem certinho bem lacrada então aqui galera a gente já se depara com o manual também tá aqui ó manual de instalação também o manual falando tudo certinho apesar que o manual aqui galera é o manual não é específico da torneira tá é o manual pelo que eu percebi aqui geral aí da marca prise tá porque aparece vários tipos de torneira aqui mas o conceito de instalação é o mesmo né então manual instalação show de bola é antes de abrir galera opa é um spoiler aqui já vou mostrar o modelo modelo é esse aqui ó torneira caer 6041 tá modelo aí da torneira aqui ó torneira aqui galera bem diferentona que embalagem já vem com essa proteção uma embalagem pessoal não tem o que falar tá é muito bem feita a embalagem é então vamos remover aqui eita tá saindo toda uma mão aqui galera olha ó tirei a torneira aqui ó olha que torneira nem cabe na câmera galera torneira maluca ó ela é um modelo galera bem diferente ela é bem grande tá acertar a embalagem aqui ela vem com os acessórios também vou mostrar daqui a pouco então galera o modelo da o o estilo da torneira é essa aqui ó é uma torneira que meu quando eu vi falei putz que torneira show de bola e acabei achando na promoção tá ela tem um preço um pouco elevado na promoção aí custo-benefício ficou show de bola e vamos lá galera vamos na cola aqui ó marca aprize né como eu comentei modelo é o modelo que eu mostrei anteriormente aqui que é o caer 6041 e vamos lá é acabamento e material pessoal ela é inteira em metal tá sem por cento em metal ela não tem peças abs que é plástico então é um ponto positivo aí o acabamento galera um croma e bem espelhado tá até pra me ver ali ó novamente também é um cromo bem show de bola não tem rebarba acabamentinho mesmo aí show de bola tem essa esqueci o nome dessa peça galera que é para não sair jato de água né sair é putz esqueci o nome mas tem essa pecinha aqui é difusor alguma coisa assim então galera acabamento show de bola ó o detalhe e essa parte aqui galera ela movimenta tá essa base aqui ó tá vendo lá ó ó ela movimenta ó ó tá vendo aqui ó vou mostrar esse detalhe ela tem essa parte que ela é giratória ó aqui em cima então parte de dimensões galera tô com uma treninha aqui ó ela tem trinta e quatro centímetros galera pessoal dessa parte aqui até a sua extremidade então era uma torneira que é bem alta né mostrando ela de frente ela é bem alta ó pra ter ideia ó que eu tô fazendo um palmo ela é bem alta ela vai chamar bastante atenção e ela tem essa altura e ela tem essa altura a largura aqui ela tem 7 e aqui na parte da manobra inteira ela tem 10 a base dela também é uma base com 4 no geral bem robusta tá é uma torneira aí que vai chamar bastante atenção quando for instalada e agora acessórios o acessório pessoal é bem dizer o mesmo que vem em todas que é essa essa aqui já é mais chique a gente já vê um acabamento aqui diferenciado na base pra instalar na base aqui ó a outra não veio então vem esse acabamento na base é a porca de fixação que é rosqueada aqui embaixo as borrachinhas né de vedação e aqui os flexíveis tá de instalação todos com uma área de aço aquele detalhe das cores aqui na instalação do monocomando 50 centímetros também tá aqui não veio nada aqui tá parte dos acessórios na embalagem né torneira mangueira e o a porca então pessoal é isso daí ó o vídeo tá e eu vou dar um 360 café aqui ó ó vou dar um 360 60 aí pra vocês verem olha aí que top galera quem quer uma torneira diferente aí ó show de bola só não sei se vai ser tão funcional assim porque essa distância aqui ó vou até medir pra vocês verem eu achei meio curto do eixo dela até onde ela vai é o dispenser tá dando 7 centímetros 8 centímetros porém o jato dela galera é em ângulo né então você ganha mais esse espaço aqui fechou galera acho que o vídeo no geral é isso tá fica um vídeo longo tá complicado eu conseguir fazer vídeo curto que começa a falar não para então é essa agora o que o pessoal vai comentar a questão de valores pessoal novamente é questão de pesquisar sempre ficar aí na cola de ofertas tá porque o valor varia muito ah e outro detalhe galera ó ela vem aqui com o logo marca a prise também na lateral tá então valores pessoal a maior referência que você pode ter essa marca aqui no próprio site dela ela faz a venda tá no próprio site ela faz a venda no site se eu não me engano estava 300 e alguma coisa essa torneira aqui ou 289 ou 329 alguma coisa do tipo tá é mas como eu comentei você pega uma variação também dela na casa aí você vai ver alguns modelos na casa de 150 até 329 que é o que tava no próprio site vai variar muito de você pegar uma promoção pesquisar sei lá comprar mais de uma de uma vez então entra essa negociação tá mas no geral uma torneira custo benefício top recomendo aí pra quem quer algo diferente aí na no seu banheiro né fechou galera então é isso é só mostrando mesmo depois eu vou fazer vídeo da instalação e como ela fica no local fechou quem curtiu dá um like se inscreva dúvidas deixa no comentário aí valeu tchau tchau tchau